A melhor pendura atacante, equipa que teria de chegar à vantagem o mais cedo possível. Lembramos que o Benfica luta pelo título, mas o Belenense a jogar em casa é uma turma muito perigosa, para mais hoje com o estádio do Restelo completamente cheio, o que aliás é raro. O entusiasmo, pois, dos jogadores a ser muito maiores, Chiquinho a rematar para Jorge Martins defender sem grande dificuldade e a resposta do Belenenses, com Jaime a centrar e a criar grande perigo na área do Benfica. Foi assim um jogo repartido entre os dois meios campos, mais uma tentativa atacante do Benfica, conduzida por Veloso, e Rui Águas sempre muito bem marcado esta tarde pelo defesa central Sobrinho, e aí temos os dois jogadores muito juntinhos. Melado 9, o búlgaro ao serviço do Belenense, um excelente jogador aqui a rematar fraco para a defesa de Silvino. São imagens já do segundo tempo, quando apareceram os golos. E o primeiro foi aqui, de Chiquinho para o Benfica. Estavam decorridos cerca de seis minutos do segundo tempo. Aí está a repetição. Culpas para a defesa do Belenenses, jogadores muito lentos. Chiquinho a aproveitar da melhor maneira as liberdades concedidas e a fazer o golo perante a grande alegria da massa associativa do Benfica, que se preparava, se fosse possível já hoje, para festejar o título. Isso não aconteceu, apesar da turma de John Mortimor continuar a atacar. Novamente Chiquinho aqui a ser derrubado por um jogador do Belenenses. Cartão amarelo mostrado pelo árbitro e Rui Águas sempre um perigo a jogar de cabeça. O Belenenses não deixou de atacar e teve também as suas ocasiões de chegar à igualdade, como aqui, como estamos a ver, uma certa desorganização na defesa benfiquista. Desorganização que mais tarde iria provocar o golo do Benfica depois de uma defesa incompleta do guarda-redes Silvino. Aí está a alegria do marcador Mapoata. Vamos ver, remate de muito longe, a bola, no entanto, muito perigosa a bater ali à frente de Silvino, que não consegue agarrar e depois Mapoata facilmente arrematar a bola para o fundo da baliza do Benfica, um a um, aproximadamente a cerca de quarta de hora do termo do encontro. O Belenenses, como é natural, entusiasmou-se e Mapoata teve aqui nova ocasião para marcar. A turma de Henri Depiré a acabar o encontro ao ataque depois de ter conseguido o mais difícil, que era igualar o desafio. Malade 9, com um pontapé em jeito que Silvino desta vez agarrou e vamos ver a última oportunidade para o Benfica, que não seria concretizada.